Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais uma partida aqui diretamente da DreamHack. Eu acabei fazendo a DreamHack sem o logzinho aqui ó, tem que colocar velho, tem que colocar. Um dos pedidos aí da da organização do campeonato e vamos ver velho. Duck contra seis são por aqui e o esquema é seis são de um ano de volta, não sei se ele tomou dois random, o Watt comentou aí que ele deu dois random em humano, o que complica um pouco, porque a minha tinha me dado as melhores, mas tô sentindo que a build vai ser diferenciada por aqui, o Duck vai puxar DK, DK não, é Crypt Lord velho, é Crypt Lord um pouquinho diferente por aqui porque ele tá levantando cemitério. Ah não, 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 eu achei que, ah não, já levantou cemitério. É cemitério, oh, essa build, essa build aí é um cemitério porque ele levanta esse cemitério, o cemitério já fica fazendo os corpos, mas o herói é atrasado. É uma das builds que antigamente a galera usava isso, essa, essa sequência pra você é, já sair de Crypt Fiend. O herói ser atrasado no caso, antigamente a galera é a famosa build do Ted, onde o DK sai um pouquinho mais tarde, mas ele já sai com a companhia de Crypt Fiends, né? Aqui nesse caso, ele sai um, um cemitério por ali, ele já pode usar os corpinhos ali no chão pra invocar alguns besourinhos a mais e pode trabalhar aí com uma expansão rápida. a expansão rápida pode acontecer por aqui e Seissou tá esquema. Let us go, amigos! Já mata aí mais uma ovelinha. Nossa, quanta unidade por aqui. Pode trabalhar com essa expansão de boa, velho, de boa aça, de boa aça, de boa aça. Seissou ainda vai demorar um pouco pra chegar. Ele não vai conseguir roubar muita coisa. Vai conseguir cancelar muita coisa por ali também. O Ziggurat já tá sendo levantado, ele tem recurso pra levantar a Gold Mine. Muito em breve. Tá aí, early game. Safado, safado, safado. Early game bem metagame por parte do Seissou. E por parte do Duck, ele vai ter que tomar cuidado é com esses abates aí de foot, mano. Porque ele não tá em condição muito boa pra brigar frente a frente contra o exército aí do Duck. A função do Arquimago é justamente cancelar essa expansão e atrasar o máximo possível por ali. Mas a vantagem é que ele conseguiu matar uma Cript Fiend no meio do processo, então acaba forçando um pouco mais os recursos do Duck do que ele esperava. Cript Fiend passeando, forçando aí o Fultimo que tá correndo atrás dele. Segue forçando bastante, cara. E eu... Quando você tá trabalhando com as aranhinhas, você não consegue aplicar o famoso Impale 2 Round, então complica um pouco. E mais um Fultimo eliminado. Muitos Fultimo já mortos nesse early game. Cript Fiend só tá indo pra tiro 2 já. Tirando Blacksmith. Tirando Blacksmith. Como vai ser o segundo herói? Ele só puxou o Alquimista no primeiro mapa. Não sei se ele vai puxar novamente. Quando você puxa o Herói da Taverna, normalmente é pra você trazer ele bem rápido. E olha só, tá conseguindo neutralizar a expansão. A Gold Mine ainda não foi levantada. A Deny por parte do Duck não entrega XP pro Arquimago. E o Arquimago até que precisava dessa XP pra acelerar esse level 3. Mountain King tá sendo a escolha dos humanos. Ele até que conseguiu atrasar bastante a expansão do Crypt Lord. O timing vai ficar um pouquinho mais suave pra ele tentar punir, pra ele tentar trabalhar. Talvez... Talvez... Eita, meu amigo. Mais uma Cript Fiend eliminada ali. Talvez o timing... Seja um pouquinho mais suave. Talvez ele consiga puxar um level 3 pra um Mountain King. Um level 3 forte pra conseguir brigar frente a frente contra... Esses Undeads. Mas uma coisa você tem certeza. Abrir expansão... De um lado e do outro... Fica muito pressionado. Porque ele precisa ou neutralizar essa expansão... Eu vou abrir a própria dele. Se o Seysou resolver abrir a expansão dele... O Duck pode ir neutralizar. Consegue pegar o level 3 Os bisourinhos vão ficar enchendo o saco Constantemente Na base dos humanos Aí Tenta buscar a level Deixar esse montaquinho forte No workshop Acho que esse workshop é até pra trazer Portais pra fazer um seed Contra aquela base por ali Os recursos são limitados E olha esse bisourinho ali Fiscalizando, sempre trabalhando Com a visão do adversário Vendo se ele tá fazendo expansão ou não Mais uma vez, o Seissou trabalha com duas Arcane Towers Dentro da base pra Ter um pouquinho mais de defesa contra Muita Heres de bisourinho Vai precisar, Seissou talvez precise de dois campos Pra conseguir pegar O level 3 do Mountain King Este mais um campo O Dunk tá com bastante vida Muita, muita vida pra ele ali Mas de 1k E ainda só tá no level 3 Mountain King Scrawl Dust Potinha E rumo ao level 3 Ele precisa de um level 3 A posição dele Não vai favorecer Pegar E é realmente o Mortar Mortar pra trabalhar Com o Dando na longa distância Fazer um cerco contra a expansão do Dunk Essa vai ser a ideia aí Do lado do Seissou O level 3 do Mountain King Ia ajudar nessa hora, cara O Crypt Lord já tá no level 4 Tem varinha de roubo de mana Tem alguns recursos interessantes pra trabalhar O Dunk tem o dobro de recurso Pra forçar por ali Storm Bolt pra cima dos Acólitos Pra tentar cancelar Não tá numa situação muito confortável Acaba perdendo um Priest de graça Ali na primeira tentativa Ele puxou alguns Militia Mas não sei se vai ser Tower Rush Alguma coisa do gênero Tá esperando Voltar É Tá de volta Na forma dos peõezinhos Mas E aí Começa o Engage Tá levantando uma torre Ali na parte de trás Os Mortais estão só de olho Não tá numa situação muito Fácil pra contestar Tem muito Crypt Fiend Atacando a longa distância Um Riffle me acaba caindo Esse é isso Não está em uma situação Muito agradável O que alivia um pouco pra ele Esse level 3 Mas Foi roubado Toda a mana desse Mountain King Seisou 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 Quarenta de suplais Dos dois lados Duck indo atrás Dos mortais Pra acabar com esse cerco As torres estão sendo levantadas Os humanos Tentam se segurar Tentam causar um pouco de caos Tentam se Aplicar um ataque Na realidade Mas quase consegue aplicar O Surround por ali A vida tá bem baixa Finalizado o level 5 E agora complica demais Mas situação Seisou Já manda o GG Já percebeu Não sei se a sorte Favoreceu O que que ajudou Por ali Não sei se ele tava jogando De random Mas com certeza Os humanos Não conseguiram Punir A A tentativa aí De De expansão De expansão Crypt Lord Fast Asp Rendeu muito bem E o Seisou Não conseguiu neutralizar Não sei se ele não queria Forçar o Undead contra o Undead Não tava confortável De jogar o Undead contra o Undead Contra o Duck E foi pra outra raça Meteu um random Foi louco Mas com certeza Não Não deu certo Duck segue aí Vivo E vai enfrentar o Insuperable O Insuperable Contra a Duck Na disputa Da última vaga Da DreamHack A gente vai acompanhar Aí nesse domingão